O meio ambiente, o ar puro, a vegetação E dizer que não é só Bolsonaro não Que o governo, a CM Neto Fez inúmeros cortes de árvores na avenida E várias avenidas da cidade comprometendo ainda mais O microclima da nossa cidade É legal a gente chegar aqui, companheiro Pedro Vem uma varanda como essa Vem cheio de planta, meio ambiente Por exigência, mas é Bolsonaro Quem cometeu o maior crime contra o meio ambiente dentro do país Baixo maior o mapa Vem o estado da Bahia, olha como é que ele está Vem a batalha, vem a troca do nariz E aqui, companheiro pessoal, você não pode ser É, desejo, venha a gente ter isso É, desejo, venha a gente ter isso Vem, você, você, você Vem, você, 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 você Vem, você, 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 você É, desejo, eu, você Doutor, eu, esse, vossa, não tem O que é que vocês estão fazendo? Vamos lá! Bora joga daqui, bora pra somar o pé salão do praça ali Bora joga aqui, bora pra somar o pé salão do praça ali Vamos caminhando, vamos chavete no farol Vamos descendo a frente, não para não gente, não para o carro não Vamos descendo, vamos descendo para a mão, vamos descendo Gente tá bem né, vamos descendo aí É, se a gente conseguir botar do lado para o trio sair seria legal Se os carros conseguissem...